Olá, tudo bem? Sou o pastor Marcelo Rodrigues, pastor presidente das igrejas missionárias do Avivamento. Quero falar de Marcos Rogério, um rapaz, um homem que cresceu em Jiparaná, trabalhou em Jiparaná, foi vereador em Jiparaná, deputado federal, reeleito deputado federal, senador da república e hoje é candidato ao governo do estado de Rondônia. E estou aqui para poder confirmar e reafirmar o meu apoio a Marcos Rogério. Jiparaná, preparado, moldado, capacitado, amadurecido, ele está a governar o nosso estado. E eu quero convidar você para, junto, nós entrarmos nesta batalha. É 22 lá e 22K. Rondônia vai ganhar, Brasil vai ganhar com o Bolsonaro, Marcos Rogério e Rondônia. Rondônia vai crescer, vai se desenvolver. Quando eu falo de Marcos Rogério, eu falo do progresso, eu falo da segurança, eu falo da saúde, eu falo do bem-estar, eu falo de prosperidade, eu falo de um novo tempo, eu falo de uma modernidade. Vamos juntos? 22 lá, 22K. Marcos Rogério, 22. Bolsonaro, 22. Tamo juntos.